Grêmio Awards 91, oferecimento FISC, o melhor curso de inglês, matrículas abertas. Produtos Arisco, dá gosto ter Arisco em casa. E novos desodorantes Febo, o bem-estar que fica. Esta é uma noite de gala e você é o nosso convidado. A partir de agora, a Rede Globo apresenta o Grammy, o maior prêmio da música. Vamos acompanhar juntos uma grande corrida com as maiores estrelas da música mundial. Cantores, arranjadores, músicos, produtores, todos atrás do Grammy 91. A Academia Nacional de Artes e Ciências Fonográficas dos Estados Unidos tem 77 prêmios para distribuir em 27 gêneros musicais. Um show de suspense, um festival de música. Bem-vindo ao Radio City Music Hall. E divirta-se, a festa está só começando.